Olá pessoal, tudo bem? Leno e Richa aqui da 5W English Everyday. E hoje a gente quer trazer uma questão que é um desafio para muitos teachers. Tem uma frase que a gente ouve quase que diariamente de teachers que têm medo de empreender. Qual é essa frase, Richa? A frase é, mas eu não sou vendedor, eu sou teacher. E a gente quer dizer o seguinte, que primeiro, essa frase é verdade, você não é vendedor, você é um teacher. E depois, que essa frase também é mentira, você é um vendedor, sim. E como é que isso é possível, Richa? A gente identifica que existem dois tipos de vendedor. Existe aquele vendedor profissional e existe aquele vendedor natural. Então, vamos entender a diferença do vendedor profissional e natural? O vendedor profissional, o nome já diz, ele é um profissional de vendas. Ele vai tentar convencer as pessoas a comprar aquilo que ele está vendendo, quer ele acredite naquilo que ele está vendendo ou não. Um profissional de vendas, por exemplo, pode trabalhar numa loja, ele tem que vender os produtos daquela loja. E algo que exemplifica o que a gente está falando é quando aquele vendedor tenta vender junto com um produto uma garantia estendida, por exemplo. Eu não conheço nenhum vendedor de loja que compraria aquela garantia estendida, porém ela rende uma boa comissão para ele e ele acaba vendendo uma coisa que ele não compraria porque ele é um bom profissional de venda. Ele vai usar argumentos para vender aquilo que nem ele mesmo acredita. Então, esse é o vendedor profissional. E você não é um profissional de vendas. O teacher é um profissional de ensino. Você, a sua profissão é teacher, mas existe um outro tipo de vendedor que todos nós somos. Qual que é esse tipo, Richard? A gente identifica isso como o vendedor natural, que é o que nós já fazemos naturalmente, né? Por exemplo, a gente assiste um filme, a gente fala sobre esse filme, você tem que ver, é muito bom. Ou um restaurante que a gente conheceu, ou uma loja que a gente gostou muito, um lugar que a gente visitou. E aí a gente fala naturalmente disso e dizendo para a pessoa, nossa, você tem que fazer isso que é muito legal, né? É, isso é muito natural. Você não sente que está vendendo. Você está apenas falando daquilo que você ama e acredita, né? Então, ser um vendedor natural nada mais é do que falar daquilo que você ama e que você acredita. E se você ama e acredita no seu curso, naquilo que você faz, então vender o seu curso de inglês vai acontecer de forma natural. E existe alguma coisa que pode atrapalhar a venda natural de acontecer, Richard? Existe. Primeiro, é se você não acredita no seu produto. Se você não acredita. Então, como um teacher, por exemplo, se você não acredita na abordagem, no material que você utiliza, vai ser muito difícil você vender. Então, você precisa estar apaixonado, você precisa estar engajado com isso, saber que o que você está oferecendo em termos de material e metodologia para o seu aluno realmente funciona. E aqui na 5W, isso é uma coisa que tem acontecido naturalmente. Os nossos teachers que estão se licenciando, estão se apaixonando, já se licenciaram porque se apaixonaram pela abordagem, pela metodologia. Então, isso torna muito mais fácil para eles venderem o curso deles. Porque quando eles vão dar as aulas demonstrativas, eles estão apaixonados por aquilo. E eles não precisam ficar argumentando e tentando convencer o aluno por que ele tem que estudar. A coisa acontece de uma forma natural. Existe uma outra coisa que pode atrapalhar, não é, Luiz? O que é? A outra coisa é o próprio teacher. O teacher precisa estar qualificado, ele precisa estar preparado, ele tem que estar crescendo. Ele precisa estar acreditando nele mesmo. Exato. Ele tem que ser apaixonado por ele como teacher, senão ele não consegue vender de forma natural. Exatamente. E é por isso que é tão importante, e aqui na 5W a gente também se preocupa com isso, e a gente tem até um curso próprio para teachers, para ele se qualificar, para ele melhorar as suas habilidades como teacher também. Tanto para melhorar o próprio inglês dele, para ele estar mais fluente a cada dia, quanto para a aplicação da metodologia 5W, para ele ter segurança e certeza. Porque tudo isso, essa segurança, essa certeza, e você se comprar como teacher, você saber que você está bem qualificado, isso vai facilitar muito que o processo de venda natural aconteça. É isso aí. Então você não é um vendedor profissional, mas você é um vendedor natural. E a gente queria muito ouvir de você. Deixa aí nos comentários o que você achou, se você teve algum insight, se aquilo ajudou você de alguma maneira. Ok. Então é isso por hoje, gente. Bye, bye. Ok. Bye, bye.